Brigava todo dia com a dona Por brotar na c... toda semana O ruim é que era fofoca demais E ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Mudar meu estado solteiro de novo Desculpa, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Mas pepeca vem em mim Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Mas pepeca vem em mim Saca na minha buceta vai Saca na minha buceta vai Eu boto a calcinha de um lado gemeu no teu fogão na minha teta vai Bacana minha buceta vai, sacana minha buceta vai Eu vou pra calcinha gelado gemendo o teu pulo na minha veta vai Bacana minha buceta 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 vai Tá o bicho, valeu suel, aí mano eu sou teu fã Quatro campos que eu já passei, sempre ouvi falar bem de você As piranhas sempre falam bem, né? As piranhas, elas sempre falam bem Brigava todo dia com a dona, por brotar na cara toda semana O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu estado solteiro de novo Desculpa amor, mas isso não dá, não troco minha favela por nenhum mar Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, as pepeca vem em mim Já fui feliz com ela, fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela, as pepeca vem em mim Paca na minha buceta vai, saca na minha buceta vai Bota calcinha gelada gemendo teu fogão na minha teta vai Paca na minha buceta vai, saca na minha buceta vai Paca na minha buceta vai, saca na minha buceta vai Paca na minha buceta vai, saca na minha buceta vai, saca na minha buceta vai Obrigado.